Fala galera do canal Mundo dos Trinca, Canta e Fibra, beleza pessoal? Mais uma vez para quem me conhece, sou o Peçanha, criador aqui do canal E quem conhece o canal já sabe, né? Entretenimento, manejo, mexida, reprodução, alimentação Então eu convido você que não conhece a pesquisar aí no YouTube o canal do Mundo dos Trincas Vai em Mundo dos Trincas e pesquisa nossos vídeos Que se você está começando na criação de Trinca Fé, você vai aprender muita coisa bacana Muita coisa legal para ajudar você no seu manejo, beleza? Então peço que você já se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho Galera, eu sempre trago para vocês uns conteúdos relevantes, né? Conteúdos que eu acho bacana também E hoje eu vi um vídeo, cara, em um dos grupos aí que a gente participou Que a gente participa, né? E vou até deixar o link na descrição aí do grupo do Mundo dos Trincas do Telegram Vou deixar na descrição, é só vocês clicar e já vai direto para o nosso grupo, beleza? E eu fiquei impressionado, cara É uma disputa de solto no mato Com o do mato, coisa mais linda Imagens muito bacanas E eu tenho certeza que vocês vão gostar Então se liga aí no vídeo Já fica com o vídeo, já mete o dedão no like E se inscreve no canal quem não é inscrito Tamo junto, o canal está crescendo Conto com o apoio de vocês aí Para a gente bater os 10k, que é a próxima meta, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.